Fala, tropa! Já fez sua fézinha? Ainda não? Então corre pra KTO, cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. VRAW! Agora, já enfrentou o Vini lá, não? Ah, duas vezes. Não quero falar disso, não. Em Madrid e Barcelona. É. E aí, mano? Perderam as duas? Ele brocou nos dois gols. Ele brocou nos dois? Ele fez gol nos dois. Não sei se você falava em campo assim. Sei, sei, sei. Aí eu ficava... Isso é foda, né? De um moleque com 13 anos ali. Agora veio... Cara desfilando no... Porra! Mas o que tu fala pra ele? Ó, irmão, se vier eu vou... Não, ele fala... No campo nem... Tipo, só bate, pô. No campo só bate. Ele dá... Bato já, acabou. Levanta. Não ajuda a levantar. Vambora. Não ajuda nada. É. Ajuda não, pô. Ajuda não, pô. Antes do jogo lá. Eu já fico falando com ele lá no túnel. Beleza. Entrou ali. Acabou, filho. Domina a bola. Porrada. Quero saber. Piso. Fala, rapaz. Ele dizia, vou pisar, sei o quê. Mas ele fez o gol. Mas não foi culpa minha, não. Foi culpa minha, não. Pronto. Em você ele não deitou. Não, pergunta ele. Pode perguntar ele. Em mim não teve gracia, não. Caneta, lençol, não teve, não. Não. E os outros teve. O cabelo vai cheio de fome. Ele pode ter recheitado também, né? E dessa vez ele falou alguma coisa contigo. Irmão, bota mais um aí que eu vou passar. Não, não, não. O que eu falei? Ele sabe o que eu ia bater nele. Tá doido? Tá doido? Tá doido, pô. Aí não. Só que o fome que tu se preocupa com o Vinícius, aí tem o Modric, o Kroes aí, o Valverde. Pô, mas é bonzão jogar assim, né? É. Tão contato a tentação ficar lá em cima. Sim, né? 100%. Tipo, 90% do jogo ali. E tu tá lá em cima. 90 minutos direto, filho. Porra. Tu relaxar, os caras fazem gol, pô. É. Tu falou assim, Caí, tô bem. Mata no meu peito. Respira já. É. Tá doido? Eu ia ligadão pro jogo. Caffeína pra caralho e ir embora, pô. Passava mal depois do jogo, pô. É? Minha mãe sofria, pô. Não, porque eu ia a cafeína pra... Vou ligadão no jogo. Vou dar mole pros caras, não. É, isso aí. Mas muito café, irmão. É, porque 15 segundos do jogo tu já tem que tá ligado, né? Igual outros jogos tu, pô. Pode respirar, rola a bola, já tem que tá ligado. Porque os caras chutam no meio de campo, dando gol, né? Pra caralho. Aí eu botava cafeína pra caralho, filho. Tem lá... Os caras preparavam o bagulho pra mim. Já ia ligadão no aquecimento, eu já ia... Hum, vou pegar hoje, vou pegar. Sim. Já ia olhando pros caras assim, já cheio de ódio. Já ia assim, filho. Não, e tem esses caras assim, tu... Tu fala, óbvio, que porra, no campo essa porra... Essa parada acontece. E o nego fala, ah, se eu jogo contra o Real, pelo menos isso de resenha, assim. Pô, vem aquele... Pô, vem o cross na minha frente, irmão. Bão! Vou, porra, dar a porrada aí. Ah, eu... Eu penso assim, mano. Não tem essa de cross, não. Vou meter a porrada. E eu penso assim, eu penso assim. Enquanto o pior lá, os caras lá falam... Pô, eu tenho um problema com o jogo pequeno, tá ligado? Jogo último lá. Minha concentração cai. Isso que eu tô trabalhando. Tipo, o jogo grande eu gosto pra caramba. Acho que desde o Flamengo. Por causa do Flamengo, né, cara? É. Todo jogo no Flamengo é grande. Tu pega qualquer jogo contra o Flamengo, todo mundo quer ganhar do Flamengo. É. Então, no jogo, tu tá ligado 100%. Tem uma tensão, né? Tem uma tensão. É isso. Senão tu vai perder, pô. Nesses caras do Real Fórum vindo, se tem alguma resenha de marcar um cara... Pô, tu foi bem pra caralho, assim. Pô, no Modric, o treinador pediu o primeiro jogo, pô. E atrás dele, o jogo todo, pô. Mano, individual. Deu 20 minutos do segundo tempo, eu saí com câimbra. Porra! Porra! E foi uma câmera, não foi aquela câmera assim que tu perdeu não, tá? É. Aquela que travou a perna, eu fiquei. A perna foi pro alto e já comecei a gritar, filho. E tava um a um ali, tava um a um. O Modric é um animal, né? Porra! Ele ia lá na zaga, eu ia atrás dele. Aí, tipo, ele empurrava ele, tipo, aquele de incomodar. O cara não sentia cômodo. Pô, o treinador continuou assim. Falei, caralho! Beleza! Ó, o Modric ia lá, eu ia lá e dava de três dedos, ponto zagueiro. Ele vinha correndo, eu empurrava ele. Eu tinha que encaixar na linha de novo. Ao curto de receber a bola, eu ia de novo. Pô, deu 20, mano. O Camavinga deu um tapão lá. Eu, ih, vou pegar ele. Eu caí, mano. Nossa! Caí, a perna travou assim, ó. Tá achando que é fácil, mano? Caraca, mano. A perna travou, pô, terceira rodada, pô. Caralho! E o cara com 30 e lá vai, já, né? Não, o cara não parava. Mas, tipo assim, aí tirava ele, entrava o Camavinga. Aí tirou outro, entrou o Rodrigo. Falei, porra, não vai dar não, pô! Não vai dar não, pô! Segura, tirou! Não vai dar não, eu falei. Caraca, mano. Não vai dar não, Julião. Caí, filho. A perna travou. A perna travou. Pô, saí tristão, mano. Porra. Jogo desse, né? 20 minutos. Caralho, perdi dois, três quilos. No outro dia perdeu três quilos, mano. É, pô. Suei pra caralho. Isso foi na casa de vocês ou não? Foi na nossa casa, pô. Para na casa dos maiores. Ele tava um a um. Ele tava jogando pra cara. Ele tava benzão contra o Real Madrid. Eu falei, caralho, tô um benzão. Tava bem pra cara. Eu falei, pô, tô grandão. Só que, pô, fui pro vestiário. O cara relaxou. Quando voltou, filha, os caras correndo de novo. E a gente criando chances pra caramba de gol. Falei, cara, vamos ganhar do Real Madrid. É. Saí tava um a um, filho. Eu conto assim, eu empatei com o Real Madrid. Eu falo pra geral. Você era um BDP. Eles viraram, né? Três a um eles. Mas você saiu de campo. É um a um, filho. Eu falei, eu empatei. Uh. Um. afore schon. Um... Um. Obrigado.